Ó, meninas, voltei aqui com esse lacinho pra dar uma dica pra vocês. Ó, o que eu fiz, é... Se vocês fizerem esse lacinho aqui com um círculo de cinco centímetros pra ficar menor... Então, é melhor não dobrar três vezes aqui embaixo, tá? Dobra duas vezes, corta o círculo de cinco centímetros. Aí, você vai dobrar duas vezes e deixar esse espaço aqui, tá? Queria até que no YouTube pudesse editar os vídeos pra gente acrescentar essas coisas. Foi a Milka que me deu essa dica, tá? Aí, você dobra só duas vezes. Pro menor, pro maior, eu tentei... Eu fiz um de sete centímetros, fiz um de sete centímetros e meio... E fiz um de seis centímetros e meio, eu acho. É, seis centímetros. E não gostei, hein? No comprimento maior. Mas esse de cinco centímetros, ele ficou melhor dessa forma, tá? Ao invés de você dobrar duas vezes aqui, você dobra só uma. E o de cima você mantém, tá? Esse aqui eu já tinha feito. Aí, daqui, eu vou juntar aqui, tá? Porque no vídeo anterior que eu fiz, eu dobrei duas vezes aqui embaixo, tá? Ó, aí ele fica mais bonitinho. Peraí. Deixa eu falar pra vocês. Esse aqui, eu tentei fazer dobrando só uma vez, que é o que tem seis centímetros, tá? Seis centímetros, seis centímetros e meio, mais ou menos esse círculo. E eu já não gostei dele assim. Eu gostei dele dobrado mais vezes. Porque ele ficou muito aberto e ficou alto, ó. Ó, como ele ficou alto. Então, eu não gostei dessa altura aqui, ó. Ó, vou colocar aqui o acabamento aqui no meio. Peguei um pedacinho aqui só pra vocês verem, ó. Ups. É só uma demonstração, tá? Eu gosto de fazer meus vídeos direitinho, mas eu fiquei... Ficou me incomodando isso. Ó, aí esse aqui, só com uma dobra aqui, eu não gostei. Nesse aqui de seis centímetros e meio, tá? Eu prefiro assim, ó. Ele mais achatadozinho, ó. Tá vendo? Ele com a dobra aqui duas vezes e a dobra aqui três vezes. Eu gostei mais para o... Se vocês fizerem um laço maior. Pra ele não ficar muito aberto. Mas, para o pequenininho de cinco centímetros, Ele ficou melhor... Ó, deixa eu botar aqui pra vocês terem uma ideia. Ó, ó que lindo, ó. Ele ficou melhor só com uma dobra aqui embaixo. E aqui, continua aí com as três, tá? Dessa forma. Então, eu gostei mais pro laço de cinco centímetros, fazendo dessa forma, com uma dobra, tá? Pro círculo de cinco centímetros. Se vocês fizerem maior e não quiserem tão aberto, que também fica a seu critério, tá? Se não quiserem tão aberto assim, ó. Se vocês quiserem, aí você faz só com uma dobra aqui debaixo, tá? Aí, fica assim, ó. Se vocês quiserem aberto. Se vocês não quiserem, você mantém as duas dobras aqui pra ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Isso aqui eu fiz um pouquinho diferente. Isso aqui eu fiz sem os degraus daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu fiz sem o degrau. Eu fiz retinho. Mas aí, você pode fazer, como eu ensinei no passo a passo do outro vídeo, com os degrauzinhos. Então, menina, só voltei mesmo pra dar essa dica aqui, tá? Porque isso ficou me incomodando. Infelizmente, eu não posso editar o vídeo depois que ele já tá no YouTube. E daí, eu resolvi dar essa dica aqui pro laço de cinco centímetros, pra ele ficar mais bonitinho ainda, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. E pra aprender o tutorial desse lacinho aqui, o vídeo tá aqui no canal. É só dar uma olhadinha. Beijinho, tchau!